Olha aqui como arrepiou o cabelo dele Viu? Eu parei Tá estranho o negócio Tá estranho mesmo, olha o teu tamanhinho Tá mais bonito É, fala não, tampinha Tampinha e você É mesmo, tá mais bonito esse esquema do John Spinner Será que o John Spinner Eu acho que mudou, hein Não sei não, Bela Vamos ver o que tem lá, sempre tem um negocinho Ah, tem um negócio lá, tô achando estranho Aqui também não, mas... Olha lá, Bela O que é? É o Minnie Você sabe o Minnie? Quem que é Minnie? Minnie pessoa, olha o tamanhinho dele Vamos lá falar com ele, Bela Vai você na frente Oi, Minnie, beleza? Oi, Steve, oi, Bela Oi, lembrei desse menino aí Faz tempo que eu não via ele E isso daqui é uma casa versus casa Pelo que a gente tá vendo O que que é isso, Minnie? É uma casa versus casa Com o tema do... Do? Steve versus Herobrine Eu versus Herobrine? Você! Você vai morrer! Não, Bela Pelo Herobrine Como é Herobrine? Eu acho que é o Steve antigo Ah, entendi Tá, Minnie Mas como que a gente vai saber Quem que vai ter que fazer o quê? A gente vai... Vai clicar aqui no botãozinho E vai jogar uma lã Se a lã for preta É do Herobrine E agora se a lã for branca É do Steve Ah, Steve, vai jogar uma lã Vai jogar uma lã O que que é uma lã? Vai vir outra pessoa? Não sei Mas, fantasminha Se inscrevam no canal do Minnie Que vai estar aqui embaixo Na descrição, né, Bela? E no nosso também Nos também E no nosso Instagram Tá, eu vou clicar aqui primeiro, tá bom? Vai você Pronto E a gente é branco Herobrine Steve besta Ah, é Steve Tá, agora é o Minnie que tira Qual que ele vai pegar? Ué Não, já que vocês tiraram o Steve Eu, tecnicamente, sou o Herobrine Pode começar? Pode começar? Ah, peraí que eu tenho que me preparar Calma aí Peraí O que que ele tá fazendo? O que que ele tá fazendo, Bela? É ritual, é ritual Jesus Dedo, eu tô pronto, tô pronto Eu tava alongando meus dedos de construtora Meu Deus Vamos então, Bela Eu não tenho entendido Bela, você que é construtora oficial Eu não sei nem imagino como que a gente vai fazer Ô, Steve, pelo amor de Deus Não me afavora, não Tá bom, tá bom Eu vou pegar O que que a gente vai fazer? Dá uma direção aí Que essa mata do caramba passou aqui do lado A gente é quem mesmo? A gente é o Steve É o Steve, né? Ah, então tá bom Lembrei agora E aí, Minnie, tá tudo certo por aí? Aqui tá Eu só tô um pouco meio sem ideia pra fazer Imagina, gente A gente tá cabuloso, Bela Sei não, hein? Eu vou pegar uma azul pra fazer a camiseta dele A blusa, a camiseta Steve, Steve, já sei o que você faz O que? Vou cochichar no teu ouvido Tá, cochichei Ó, é segredo, hein Tá Ah, então vocês estão de segredinho Descobriu, descobriu? Descobri, descobri, descobri Segredinho Aqui tá bom, Bela? Segredinho Aham, aham, aí tá ótimo Não, aqui, ó Pode ser aqui, ó Vai, me dá, me dá, me dá Aqui, pode ser aqui Eu só acho que tá meio injusto Porque tá dois contra um, hein, Minnie Ele que quis, Steve Não fica com dó Não, não, pode ser, pode ser É canal versus canal, digamos assim Sem rivalidade Nem é casa versus casa, Bela É canal versus canal É, doido, velho, né? Ô, Steve O quê? Desde quando você conhece esse tal de Minnie aí? Muito tempo, Bela Muito tempo? Uhum Ô, Minnie Oi Eu fiquei sabendo que você tem uma identidade secreta Identidade secreta? Como assim? É Eu fiquei sabendo Que você mora dentro de uma caixinha de madeira Bela, isso não é caixa de madeira É o quê? É um palde Um palde? Um barril Ô, Steve, esse negócio tá muito alto Tá muito alto? Tá muito alto Ô, Steve Ele chora assim, ó Sabia? Uma identidade falsa Identidade falsa Ele falou que é identidade falsa Eu não deixava Não, parei não Eu não deixava, Steve Não deixava, Steve Eu quero ver se isso daqui vai dar certo, Bela Steve, não deixava Tá bom, Bela Tá bom que você não deixava Steve, eu não deixava, Steve Tá bom, Bela Steve Acho que a gente vai perder Ai, Steve, é verdade, Steve Oi, Steve Faz aqui o negocinho Eu vou fazer aqui o negocinho Faz aqui o negocinho lá da chuva Eu sei fazer o negocinho da chuva Quer ver? Uma mágica Mágica Bela, tá ficando bezerro Tá ficando bezerro? Tá Ai, Steve, que medo, Steve Eu quero ver se a gente vai ganhar do mini, mini Você não pode perder, não Pode dar uma espiadinha? Ah, Bial Não, não, não Ele é o Bial, deixa ele espiar Aqui, bonitinho Eu tô inventando uma coisa que eu nunca fiz Eu guardei a arma secreta A cereja do bolo pra usar contra vocês Esse negócio de cereja aí, Bela Sabia que nem é cereja? Sabia, Steve? Não Que não é cereja É chuchu É chuchu Bela, pega essa espada aí que eu tô fazendo Cadê? Ô, louco, parece Ô, louco Parece uma faquinha do Jason Tá bem cabuloso Nossa, Bela, você vai ter que me dar aquela pílula Sério? Sim Ixi, vou te dar a pílula Vai pegando a pílula aí que eu vou pensar como que fazer o negocinho do Steve aqui Eu vou pegar a pílula aqui Calma, gente, que o negocinho do Steve é outra coisa Minha pílula é diferente agora, Steve É diferente Você tem que comer aqui os pedaços de bosta Cadê? Aí, ó Lá no chão, não Tá, deixa eu comer aqui Mini, você tá cronometrando aí ou não? Eu não Aqui é tudo mentalmente Olha lá o jeito dele, Steve Tudo mentalmente, Bela Tudo achando que é o bichão Olhando assim pelo sol, eu acho que se passaram cinco minutos, né? Olha lá Sabe do sol, Steve Ele olha pelo sol, meu Deus do céu É estranho, Steve Bela, esse Steve tá meio legal, ele tá parecendo um pato Perry É, Steve É, tô estranho Steve, Steve Vai esticar a cabeça dele? É... Não sei Não sei, não sei Tá, tô esticando Ah, sim A cabeça vai, sim Então, o que eu falei? É que eu estou concentrada Mini, você tá fazendo a cabeça só ou você tá fazendo o corpo inteiro? Eu tô... Eu tô fazendo uma coisa muito diferente Não, é a surpresa, é a surpresa pra quando vocês verem Ah, Bela Eu não gosto de ficar curioso, não Eu tô com medo, hein, de ser a surpresa dele, hein? É aí que eu tenho que arrumar um negócio aqui Eu odeio ficar curioso Assim 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 Pronto, 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 pronto Agora eu tenho mais confiança que eu estou com a Bela, senão... Ixi, coitado E eu que tô sozinho aqui Oi E eu que tô sozinho aqui E ele que tá sozinho Você que escolheu A gente ia fazer um contra um contra um É verdade Mas, né, Steve? Ele é o bichão, né? Sabia, né, Steve? Que era o bichão Mas ele é o construtor É verdade E a gente vai perder Steve, mentira, né? A gente vai ganhar, né, Steve? A gente vai super avançoriar Vai, sim Com certeza a gente vai ganhar Pronto, tá escuro isso aqui, Bela Sério? Muito escuro A gente tem que colocar uma tocha aqui, já Que eu não tô enxergando nem nada Já bota aí o negócio aí, Steve Assim Deixa eu ver Assim Deixa eu ver se dá pra fazer com o cabelinho maior, né? Vamos ver Gente, acho que não vai dar tempo de terminar a minha casa, gente Porque É o quê? Nossa Eu tô até perdido aqui no mundo Tomara que não, Steve Tomara que não dê mesmo Vai sim Vai sim, vai sim Confia Tem que dar, Bela Senão não vai A gente vai ganhar muito fácil É Então, eu não gosto disso É E, Steve, que difícil o cabelo dele aqui O que é isso, gente? Torcha Deixa eu colocar uma tocha Eu acho que tá ficando legal isso daqui Tomara, né? O que é isso aqui, Steve? O que? Na orelha dele? O que eu tô fazendo aqui? Ah Achei uma tocha bem da hora aqui, Bela Você vai me se amarrar Sério? Me se amarrar Ixi Quero ver só, hein? Ixi, isso aqui é Pareto que é fácil, mas não, né? É nada É super difícil Meu senhor amado Tem que fazer uma oração antes Depois de verem minhas casas Vocês vão mudar o conceito de casa Ixi Tô com medo depois de essa, hein, Bela? Tô com medo, né? É que não ficou bonito Ah, tá Ficou lindo dele, fala É, vai ficar bonito Sabe quando tu pensa numa coisa e tu Nossa, essa ideia é genial Eu vou dominar o mundo com essa ideia E daí tu faz e fica A Bela conhece Bela Realmente Mas é muito disso Você é muito disso, Axper Axper Bela, eu só quero ver o que você vai achar da casa aqui Por dentro? Sim Achei, faz aquele bagulho lá, aquele lance, né? A gente não tem muitos móveis Porque aqui a gente não tem tanta liberdade nesse mundo novo, Bela Não? Não Achei, esse mundo tá difícil, hein? Pronto, agora você vai ter que me ajudar na decoração Porque tá feia Aí, não pode dar muito detalhe, não Porque daqui a pouco acaba, Bela Quê? Vamos entrar Não, Chive, não, não, Chive A gente vai ter que entrar, Bela Ô, Chive, pelo amor de Deus, Chive Tô falando sério Chive, pelo amor de Deus Tô falando sério Vamos entrar e fazer as coisas na casa Ô, Chive Else Não, gente, o que é isso? Ah, eu tenho que colocar um negócio aqui Bela, tá parecendo o Perry, Bela Mas ele é assim Eu sei, mas ele tá parecendo o Perry A não ser que coloca assim, ó Vou botar uns detalhezinhos aqui pra ficar legalzinho, né? Bela, daqui a pouco ele vai falar que tá pronto E a gente vai ter que terminar Não Tô falando sério Não Aqui Chive, eu não sei, Chive Agora você me deixou confusa Chive, eu vou fazer aquele Chive lá de barba Faz, aquele Chive de barba Chive de barba Chive de barba Tá parecendo um vovô, Bela Chive Para, Chive Eu tô falando sério Tá, opa, caramba Eu tenho que fazer agora A gente tem que fazer o sofá, Bela Faz aí, Chive A decoração aí Porque tá difícil Chive Chive Sofá aqui TV Ah, tem uma TV, graças a Deus Então vai ter coxa Gente, eu tô muito concentrado Porque eu acho que não vai dar tempo Nossa, e você acha que falta quanto? Ah, eu não sei Acho que uns Ah, no máximo acho que uns 3 minutos, né? Bela, então vem logo, Bela Meu Deus, Steve A gente precisa de um banheiro A gente precisa de uma sala, Bela A gente não tem cozinha Meu Deus, Steve Bela, entra, Bela Olha isso, Steve Bela, tô falando pra você entrar logo Steve Bela, a minha decoração tá parado Quando ele falar, acabou, acabou Steve, olha aqui, me ajuda Dane-se, Bela A parte de fora Vamos decorar O que é isso? Deixa assim mesmo Vamos, Bela A gente precisa logo Meu Deus do céu Por que essa escada assim? Steve, você ocupou a casa inteira com escada Bela, mas vai fazer o que? Meu Deus, Steve Vai logo, Bela Não é assim, Steve Arruma logo uma decoração Que a gente não tem tanto tempo Aqui, ó Isso aqui já é uma escada, já Então, deixa a escada Então, ó Aqui tem só uma varanda Meu Senhor Agora a gente tem que ajudar A arrumar coisa aqui da cozinha ou do quarto Não vai ter quarto Senhor amado Cadê os aqueles móveis, Steve? Não vai ter quarto, Bela Vamos colocar a cama aqui mesmo Senhor amado Vou colocar uma cama rosa Não, que cama rosa Eu vou colocar aqui o sofazinho Já tem sofá Tá, então tá bom Ai, cadê a cama? Vai ter aqui, cama Uma cama aqui E uma cama aqui Opa, aqui, pronto Que coisa horrível Pronto, Bela Aí, ó Cama A gente dorme no mesmo lugar aqui Então coloca ali assim Vai ser mais antigo Um pouco a gente coloca aqui Uma crafting table Aqui, ó Dá pra fechar aqui, ó Como que vai fechar aí, Bela? Aqui, ó Aí, fica assim mais ou menos Meu Deus do céu Quero ver quando acabar, Bela Tô com medo de acabar Assim, assim Já entra dormindo Pronto, pronto Essa porta aqui é bonita Eu já coloco uma porta aqui, ó Pronto Ai, sim Entra dormindo na TV Daí a gente tem Aí, pronto A gente faz o banheiro aqui em cima Ai, Steve Aqui Um shower Uma pia pra lavar a mão Ah, eu arrumei outra Outra TV Arrumou outra? Sim Meu Deus Vai, Bela Vai acabar o nosso tempo Não vai, Steve Vocês estão quase pessoas Ou tá mais ou menos Não, tá pronto já Tá quase Tá quase Ok Já assiste pelo computador, Steve Meu Deus Pronto Agora a gente tem que colocar um vaso Cadê o vaso? Pronto, achei Qual pode ser isso aqui mesmo? Pronto, o vaso Ai, meu Deus Vou ter que achar a porta de novo Sim Meu Deus do céu Porta Ah, Fih, ficou mais ou menos minha casa, gente Nossa casa ficou uma bosta Aí, Bela Pronto, a porta de subir no banheiro aqui, ó Tá Pronto Eu acho que terminamos, Mini Terminamos, né, Bela? Não sei Terminamos, Mini Ai, como que vai abrir a porta do Mocoronga? Se você tá falando Por isso que eu tinha colocado Não, coloca outra porta, então Deixa eu colocar essa feia aqui Vou só fazer um detalhezinho aqui E eu também tô pronto, galera Tá bom Faz aí Demora aí Pronto Tá bom aqui o nosso banheiro Ah, eu acho que terminamos, Bela Eu acho que sim Steve, que casa, hein? Pronto, terminamos Deixa eu ver de longe essa casa Meu Jesus Olha lá o caminho pra espada que eu fiz, Bela Deixa eu ver Olha pra cima Pera aí que eu vou fazer um negócio aqui Rapidão, que dá tempo Vai logo, vai logo, vai logo, Bela Vai logo, vai logo, vai logo Meu Deus, é muita concentração, galera Não dá pra falar muitas vezes Um menino que diga, né? Sim, sim É que é assim Pra construir Porque eu quis fazer uma coisa diferente Sabe? E as coisas diferentes não dão muito certo às vezes Ai, meu Deus, Bonemil Bonemil salva a vida, sabia? Salva quando Não é grama, Bela Não é o quê? Não é grama isso daqui, sabia? Eu sabia Daí não dá pra plantar as coisas Eu achei que Bonemil ia salvar a vida da gente Cadê Steve? Cadê Steve? Meu Deus do céu Que o Better Foliage salva a gente Aqui, 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 aqui Assim, 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 assim Meu Jesus Cristo Cadê aquele baguinho? Aquele baguinho? Eu sei o nome, eu sei o nome Pronto, pronto Tá top Tá top das galáxias Quer ver, quer ver, quer ver Pera aí Ai, Jesus Pera que eu vou achar o nome Aqui, achei o nome Gente, eu Eu terminei Tô só esperando vocês Então A gente Terminou, terminou, Bela Prontinha Ai, terminou Ai, ai Terminamos Bem na hora Que que é isso? Pode vir, Mini Nossa, ficou top, hein, Bela Caramba O quê? Vamos olhar o do Mini primeiro? Vamos Nossa Olha lá, tu tem o portal Meu Deus É essa chuva Bela, que bem feito Vem apresentar sua casa, Mini Tá, tá Vamos lá Aqui Chegando a minha humilde residência Aqui, ó Cadê o Chive? Tá aqui, ó Tá aqui Aqui, ó Aqui, ó Você aqui tem uma Uma entrada aqui, ó Uma escadaria Pra subir pra Mansão do Herobrine É um castelo Pra falar a verdade Que legal E tem lava Vai ser Tá ali Tem uma banha de lava Sim, sim É que o Herobrine É do Nether, né Daí tem que ter a lavinha Daí Aqui dentro Tem o quarto do Herobrine Um calabouço, Bela Nossa, olha Tem até um bote Um calabouca Meu Deus Calabouca Sai Não, não é pra fechar a gente lá Nossa, que massa Tá Agora, vindo aqui atrás Tem uma Uma vegetaçãozinha Pra Pro Herobrine Sentir oxigênio, sabe Que legal A árvore, Bela É um vegetariano Que legal Aqui embaixo E aqui, ó Tem uma passagem Aqui, ó Secreta Ele falou que tem vegetariano Legal Tem vegetariano, Bela Sim, ele falou Calabouca e tem vegetariano E a parte Mais importante É esse portal aqui, ó O portal do Herobrine Nossa, Bela Que da hora Esse castelo, hein É, eu não vou ali perto não, Steve E acabou? Acabou É, é Bem simples, né O Herobrine É mais do mal Ficou muito massa o dele, Bela Aqui Agora que eu vi ali Nossa Nosso braço ali Que que é aquela manguinha ali? Você viu? Vem aqui, Minnie Vê o nosso agora Tcharam Agora, Steve Apresente-me A sua casa A Bela vai apresentar Vai, né, Bela Vai na frente, Bela Apresente pra gente Aqui você entra, né? Aí dá pra você Dá uma espiadinha aqui Igual o Big Brother Dá pra abrir a porta Trolar Aham O Big Brother Seguiu os dentes dele Não liga pro báfalo Porque faz tempo Que ele não escava o dente Aqui tem uma manguinha Finge que é aquelas pulseirinhas De gente que faz exercício, sabe? Aí é o Steve Aí é que tem uma piscininha, ó Piscina é legal Piscina é legal Aí é que tem escadinha, né? Que entra aqui Que o Steve Zocou na sua casa de escada O Steve gosta de escada Pela, a merda da TV Já tem pé E você coloca em cima da mesa Mas que bosta Aí pronto É por causa da altura, hein, Steve Pronto Aí aqui é o quarto Ó, o quarto Sabe o que é engraçado? Na verdade não entra Entra assim, ó Já entra dormindo Como que entra? Só a noite que dorme A gente não é preguiça A gente trabalha o dia inteiro E aqui é o banheiro Aqui é Ó o banheiro que legal A ducha do nosso tamanho Não tem onde ligar o chuveiro Mas é Que ele não toma banho Não tem nem ralo É pra Alarga tudo aqui Cai tudo lá pra dentro É E aqui em cima É o lugar de visão Que o cabelo dele Deu uma arrepiada E veio pra espada Olha aqui como arrepiou O cabelo dele Viu? Arrepiou Muito bom Muito bom Muito bom É uma escada Porque se tivesse que pular O cabelo tinha arrepiado É o trampolim da piscina É, ó Ai meu Deus Quantas minhas agora Vocês vão ter que botar Qual que é melhor Vai estar aparecendo um card Na tela agora Ai, esse cabelo arrepiado Merece todos os likes do mundo Oi, Steve Oi Sabe o que eu mais gostei Na tua casa? Hum É que, por exemplo assim Se tu chegar aqui com muita vontade De ir no banheiro Até tu subir ali Até tu subir ali Já até passou a vontade Mas é por isso que ali não funciona A gente caga na moita mesmo Ó Tá, entendi, entendi Tem muita moita Uhul Ai, meu Deus Olha aquele cabelo Ai, ai Oi, Steve Oi Eu acho que eu vou embora Bela, vou embora também Chega Eu vou pra minha casa Vou dormir Tomar um banho E tchau Tchau pra vocês, viu? Eu vou dormir Pro lado de fora Tchau Tchau